E aí galera, tranquilidade? Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês E então galera, o vídeo hoje vai ser de Clash Royale Royale, não sei como se pronuncia Mas então, vamos aqui ó, eu tenho dois baús graças para abrir E um baú mágico Eu vou abrir esses três baús aqui com vocês E vamos torcer para abrir uma carta boa, né? Vamos primeiro abrir os dois baús graças Ah, e eu vou fazer umas batalhazinhas, tá bom? Sete guerreiras Vamos lá, porque eu não uso Vou abrir de novo Cinquenta e sete ouros Duas gemas Dois goblins lanceiros, que eu também não uso Não uso Bom galera, agora é o momento tão esperado Ai, vamos abrir Quatrocentos e oitenta e oito ouros Uma cabana de bárbaro eu não uso Monsqueteiro eu não uso Morteiro eu não uso Arqueiro eu não uso Relâmpago eu não tinha, só que eu também não vou usar O leitor de elixir E dois espelhos, moleque Boa, já dá para a gente upar o espelho Para o três, para o dois, né? Boa, então galera Eu vou upar aqui o espelho E também já vou upar o meu bomba Aí, ó galera O meu deck é mago Nível 5 Gigante nível 5 Choque nível 8 Mini P.E.K.K.A. nível 5 Bárbaros nível 8 Espelho, que eu acabei de o papo 2 Horda de Seus nível 8 Bombardeiro nível 8 Bom, vamos lá fazer a batalhazinha Vamos torcer para a gente ganhar um balbom, né? E para a gente ganhar Vamos esperar ele tacar a primeira carta Se ele tacar, né? Que eu vou começar com o gigante para trás Olha, beleza Já tacamos o gigante Vamos tacar o mago, né? Caso ele está aqui, ó No ar de Seus Tá, ele está com a bruxa Que foda, meu amor Vamos tacar o bunker Tá aí a hora, galera Que eu quero espelhar Eu quero espelhar A nossa A nossa Mini P.E.K.K.A, velho Tá, damos O que é a Mini P.E.K.K.A? Eu vou Vou pegar a outra Aqui, ó Um Bárbaro E aí O que é a Minha P.E.K.á? É. É. O que é que eu acho que é? Meu Deus! Meu Deus é assim. Eu não tenho medo de me fazer isso, né? Eu não tenho nada que ficar aqui, né? Eu não sei se eu gostei. Eu não sei se eu gostei. Meu Deus, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, boa! Perdemos logo em vídeo, velho, tá, mas vamos pra mais uma batalhazinha aqui. Vamos lá, por favor que a gente ganhe, velho, opa, já saiu com o espelho aqui na mão, vamos lá, ele começou a atacar um bomba, é, dá um choquezinho, boa, né, pra tirar um dano dali já, afetar o, meu Deus, velho, ele é um bomba. Caos bárbaros. Tá de boa, eu acho que tá de boa, né, aqui o mago, cara, eu acho que eu vou juntar a 10 pra espelho é um gigante, velho. Vamos juntar. Vamos lá, vai, vamos lá. Vamos lá, vai, vai. desse mago ai, feliz de deus a única coisa que ele não pode tacar sim mas belezinha eu já consegui chegar lá acabar com a vez de ele tacar um mago é um choque tá bom, tá bom, vai, vai, vai putz, mano, eu não acredito que a gente vai ver de tudo, velho boa ah, pelo amor, velho o que mesmo que eu vou fazer que é gigante, bárbaro nossa, a gente vai perder mais uma, velho inacreditável inacreditável inacreditável, velho as duas em vídeo mas beleza, né a gente seguiu aí upar o nosso o nosso espelho pro 2 e desbloquear uma nova carta, que é o relâmpago, né bom, galera esse aqui foi o vídeo se você gostou deixa o like se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo, tá toque no sininho, né se você toque no sininho pra você receber todos os meus vídeos, tá e bom, galera o vídeo vai ficando por aqui então que, olha, hoje vai sair mais dois vídeos, tá porque que eu tive que cortar o cabelo então atrapalhou a minha ponteira então, galera fui